Música Nos seus braços sempre eu quase sempre vou falar Não consigo te exercer, ó Diana vem sangrar E eu te quero, meu amor, vem graça meu Deus, meu amor Vem viver pra mim, se é Vou casar meu atrás Eu fiz a saudade, joga as plantas, vem Vem viver, minha vida, que eu te desejo Que eu te amo, que eu te amo, com paixão